Olá, antes de começar o vídeo, eu queria dizer que aqui no link da descrição tem um link para você que quer conhecer o ebook secreto de simpatias. São mais de 30 simpatias ultra secretas que trazem resultados e prosperidade para a sua vida, além de você ganhar mais alguns bônus. Clica aí na descrição para você conhecer o site e saber o preço. Olá Brasil, olá meus amigos, minhas amigas, meus queridos, minhas queridas, sou o Carlinhos Vidente. Tudo bem, gente? Lembre-se, Carlinhos Vidente só faz previsão, tá? Está todo mundo empolgado aí, olha, Neymar vai arrebentar, Neymar foi contratado por milhões. Olha, gente, eu não tenho notícias boas para falar para vocês não. Boa para o bolso dele por um bom tempo, mas posso garantir para vocês, o Neymar não vai ter muito sucesso, até mesmo porque ele vai estar sempre bichado. Inclusive, contusões, ataque contusões, eu disse para vocês que eu vejo o Neymar praticamente parando do futebol. Então, preste atenção. Ah, o Neymar vai jogar lá fora, não sei quantos anos, quanto tempo. Eu não vejo isso. Eu estou falando para vocês do que eu vejo. O que eu vejo o Neymar passando por situações difíceis, através do próprio futebol, com contusões, que vai afastar ele por muito tempo. Posso garantir para vocês que o Neymar vai parar o futebol dele mais cedo que vocês imaginam, tá? Inclusive, é onde ele está. Ele foi contratado lá. Vocês vão ver se nos próximos dias você não vai falar, ó, o Neymar não está jogando, porque está contundido, e é por causa disso. A contusão, qualquer jogador fica contundido. Mas no caso do Neymar, é uma contusão que infelizmente poderá tirar do futebol. O que ele está falando é Carlinho Vidente. Não precisa acreditar em mim. Eu só faço previsão. Claro que eu vou secando um cara, não. Eu quero que ele seja famoso, mais do que já é, fica mais trilionário do que já é, tá? E assim por diante. Cada um tem seu direito. Eu só faço previsão. Eu não vejo o Neymar tão longe com o futebol dele. Deus abençoe a todos. Olá, Brasil. Olá, meus amigos, minhas amigas, passando para avisar vocês. Hoje nós devemos orar muito para você que gosta do apresentador Faustão, como eu, tá? Uma pessoa que aos domingos sempre faz muita gente sorrir, trazendo alegria, levando artista na nossa televisão, desde lá da Globo, Bandeirante, enfim. Infelizmente, está passando por um momento muito difícil, mas existe aquela palavra. Acima dos médicos existe Deus, tanto que eu sou uma delas. Estou aqui uma prova viva. Cinquenta, seis dias entubado, eu fiquei. E hoje estou aqui vivo, graças a Deus. E assim, com esse mesmo Deus que me salvou, pode ser o Deus que vem a salvar o Faustão. Que neste momento se passa por uma situação muito difícil, mas que para Deus nada é impossível. Você que é a família do Faustão nunca perde, nunca perde a esperança, principalmente você, João, as filhas do Faustão, vou falar para vocês uma coisa. Nunca perca a esperança. Deus está em todos os lugares e Deus vai estar com ele. Ora, vamos correr forte com Deus, buscar Deus, a família do Faustão. Nós que somos admirador do programa dele, dele como pessoa. Então devemos orar muito, porque a situação do Faustão é difícil para o homem, mas para Deus não é. Então eu acredito muito em Deus. O mesmo Deus que me salvou, pode ser o Deus que vai salvar. E com certeza, se Deus quiser, Deus vai te salvar, Faustão. Você pode ter certeza disso. Que Deus abençoe, abençoe os médicos, as pessoas que cuidam de você ir no hospital e que você saia livre dessa situação e que venha a ter um coração maravilhoso, que você consiga toda a saúde do mundo. Um beijo no coração do seu Faustão e dos seus familiares. Olá, gente. Olá, Brasil. Olá, meus amigos. Olá, minhas queridas. Atenção, povo brasileiro, vocês que fazem o L aí de qualquer lugar do Brasil. Atenção, vocês que fazem o L aí de qualquer lugar do Brasil. Eu acredito que o Bolsonaro pode ser acordado a partir das 5 da manhã de amanhã, tá? E ou não mais tarde até terça-feira. É possível que seja amanhã, caso ele não venha a fugir. Eu só faço previsão, viu? Preste atenção. Eu não tenho nada contra, não. Só quem resolve é a justiça. Atenção, povo brasileiro. Atenção, vocês que fazem o L aí. Atenção, povo. Atenção, Pernambuco, Recife. Atenção, Paraíba. Atenção, Minas Gerais. Atenção, vocês do Brasil, porque o Brasil é um só. Atenção, vocês do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Capixabas, enfim. Enfim, Espírito Santo, seja onde você estiver, você que quer fazer o L com mais segurança, eu só faço previsão. Eu acho que esse momento pode estar chegando amanhã, às 5 da manhã, no mais tarde, às 6. É os horários que possivelmente a Polícia Federal deve encostar na casa do Sr. Bolsonaro. Agora, atenção, atenção, lembre-se que o Carlinhos Vidente só faz previsão, tá bom? Como eu falei lá atrás que ele perdia as eleições com uma margem de voto pequena, vocês vão entendendo, cada vez que passa, vocês vão enxergando que eu só faço previsão. Então, eu estou só passando aqui para lembrar vocês que gostam de fazer o L. É possível que a Polícia Federal, se não for já amanhã, às 5 da manhã, no mais tarde, até terça-feira, eu vi o pessoal comentando aí, o filho dele falando, não fala em prisão, não fala? Então, pode esperar. A qualquer momento, a Polícia Federal está prendendo Bolsonaro aí, mais um punhado de gente, viu gente? Se fica preso, não sei. Eu só faço previsão. E aí E aí